Muito bem, estamos de volta para a balada e a parada agora é a seguinte Estamos aqui no Gamboa Action, bem próximo aqui a Cravinhos Onde está acontecendo uma balada super diferente A rapaziada resolveu trazer uma das casas mais tradicionais de Maresias Que é o Sirena, numa festa especial Tenho certeza que você vai ficar amarradão Então é isso aí gente, tá na hora, vamos nessa E aí Muito bem, agora está na hora de falar com ela Que é uma das responsáveis por trazer Maresias para Ribeirão Por trazer o Sirena aqui para o Gamboa Como surgiu essa ideia de trazer essa casa que a gente conhece lá em Maresias Que é bacana, aqui para Ribeirão? Então Wellington, na verdade a gente está com uma parceria aí com a indústria do entretenimento Que é o grupo que comanda a Pachá, o Sirena, o We Love Sundays Então estamos trazendo várias marcas bacanas para o público de Ribeirão Nós fizemos o ano passado a Pachá Tour Que foi um sucesso absoluto E esse ano estamos trazendo mais o Sirena Tour também Que está comemorando 15 anos de sucesso Do clube em Maresias E agora em julho também tem a Pachá Tour Nós vamos repetir novamente a festa E é isso aí, um público super bacana Festa maravilhosa, nota 10 Festa maravilhosa, nota 10 Festa maravilhosa, nota 10 O lugar bateu, caiu como uma luva Isso, a SIC Produtora, o Bananas Eventos e o Felício Nós procuramos fazer assim, um evento com a cara do Sirena E buscamos aí em Ribeirão um lugar que pudesse trazer todo esse astral Toda essa magia de praia que é a cara do Sirena Então nós achamos que o Gamboa seria o lugar perfeito para acontecer o evento E foi um sucesso E aí Amor E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto